Legislação de Trânsito Carreiras Policiais Ao final do vídeo, deixe um comentário e curta a nossa página. O SSEV Agentes de Trânsito 2018 O condutor deverá guardar distância de segurança traseira e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local, da circulação do veículo e as condições climáticas. Item errado. Artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá as seguintes normas. Inciso 2. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local, da circulação do veículo e as condições climáticas. O SSEV Agentes de Trânsito 2018 O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Item correto. Artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá as seguintes normas. Inciso 5. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. FADESP Agente de Trânsito 2019 Sobre normas gerais de circulação e conduta, é correto afirmar que A circulação do trânsito de veículos farcear pelo lado direito da via sem exceções. A circulação do trânsito de veículos Qual o seu comprometimento com os seus resultados? Eu vou fazer a minha parte. E você? Porque eu não posso estudar por você. Qual o seu comprometimento com o seu resultado?